Conquistando várias merdas Rumo aos 10 milhões Família ADR Yeah, tamo junto Parabéns Rezende pros 8M alcançar Você e a DR, o Youtube vão mudar Sempre juntos, bem unidos, com alegria pra trazer Tô galera da DR, esse rap é pra você Mantendo firme e forte, velocidade a mil Seu nome é Han, Rezende é Viu O menino engraçado e também determinado E no Youtube ele vem escrevendo seu legado E nesse rap aqui, preste muita atenção Tô homenageando o Rezende que chegou 8M E Youtuber muito mito, tem sucesso que merece Encarando qualquer parada junto com a ADR Parabéns Rezende pros 8M alcançar Você e a DR, o Youtube vão mudar Sempre juntos, bem unidos, com alegria pra trazer Tô galera da DR, esse rap é pra você Com o tempo se passando, ganhando muitos amigos Vivendo aventuras, mantendo-se unidos Sempre pronto nas batalhas, se mantendo firme e forte Fazendo sempre vídeos que a galera goste Nós somos a DR, nunca vão nos separar Família melhor que essa, nunca existirá O Rezende quis seu público impressionar Fazendo duas tatuagens pra DR homenagear Parabéns Rezende pros 8M alcançar Você e a DR, o Youtube vão mudar Sempre juntos, bem unidos, com alegria pra trazer Então galera da DR, esse rap é pra você Você não tem noção do que ele tem que passar Acordado dia e noite para suas séries criar Vou criar um novo vídeo e olha o que aconteceu Criou os vídeos de Amoeba e olhe no que deu A série mais amada, chamada Paraíso Ganhou um espetáculo que trouxe muito sorriso Confiamos em você pra trazer sorriso ao mundo Rezende, boa sorte, vamo nessa, tamo junto Parabéns Rezende pros 8M alcançar Você e a DR, o Youtube vão mudar Sempre juntos, bem unidos, com alegria pra trazer Então galera da DR, esse rap é pra você Parabéns aí Rezende pros 8M alcançar Você e a DR, o Youtube vão mudar Sempre juntos, bem unidos, com alegria pra trazer Então galera da DR, esse rap é pra você E aí